Bom, vamos lá? Continuando para aqueles que são mais visuais. O dolo, portanto, que a gente explicou no bloco passado, ele vai se dividir em direto e eventual. Direto de primeiro grau, quando a gente quer. Direto de segundo grau, consequência daquilo que ele quer. O exemplo do Pablo Escobar. Dolo eventual. Ele não quer, mas ele assume o risco. Uma vez caiu na nossa prova uma questão que dizia que o sujeito estava dirigindo. Aí ele recebeu uma ordem para parar em uma blitz e ele não parou. Aí ele viu o policial fora da calçada e pensou assim, eu vou passar. A princípio, eu não vou atropelar. Eu consigo ver por onde eu estou passando, mas também se eu atropelar, o problema é dele, que resolveu ficar na rua. Isso é dolo eventual, percebeu? Ou seja, a pessoa quer? Não, mas se acontecer, ela não está nem aí. Agora olha só, qual é a diferença entre o dolo eventual e a chamada culpa consciente? Porque eles são muito parecidos. Nos dois, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, a pessoa tem previsão do resultado. Como assim? Coloco um vaso de plantas bem grande na janela do meu apartamento. Eu moro no 11º andar. Eu tenho previsão de que pode cair lá embaixo? Claro que eu tenho. Se a minha janela não tem grade, não tem tela, é claro que eu tenho previsão. Ou seja, eu concretamente consigo pensar que pode cair lá embaixo. O que eu faço depois disso é que vai diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. Se eu falar assim, se cair lá embaixo, dane-se, não estou nem aí, problema de quem está passando. Então, nesse caso, é dolo eventual, porque eu estou assumindo o risco. Agora, se eu pensar, vou botar no cantinho, não está ventando, está maior sol, não cai não. É culpa consciente. Porque no dolo eventual eu assumo o risco. Na culpa consciente eu acredito que não vai acontecer. É aí que está a diferença, ou seja, é fácil, é simples de você conseguir identificar, notou? Portanto, na culpa consciente, o agente acredita que o resultado não vai ocorrer. E na culpa inconsciente, a culpa do distraído, de o que é a minha culpa, né? O fato de nunca ter cometido um crime culposo é sorte, obra divina. Porque assim, eu sou aquela pessoa que estou limpando a casa, falando no telefone, bota a planta na janela e não lembra onde ela está. Portanto, culpa inconsciente é isso. A pessoa não para para pensar, ela simplesmente faz por ser distraída. Volta comigo para cá. Lembra que eu falei para você que nexo causal está bem detalhadinho no seu material? O que é nexo causal? Para você visualizar, para você materializar, deixa eu pegar aqui um caderninho. Está vendo esse caderninho aqui? Eu deixo aqui do meu lado se eu tiver que fazer qualquer anotação. Prometi alguma coisa para você de material, eu anoto aqui para não esquecer. Isso é o nexo causal. Conduta, resultado. Nexo causal. Nexo causal é o que liga. Nexo causal ou liame. É aquilo que une a conduta ao resultado. Atirei em alguém. Pessoa morreu. Tudo bem. Mas morreu de quê? Morreu porque eu atirei? Nexo causal. Portanto, não basta você visualizar na questão a conduta e o resultado. Você tem que visualizar realmente que a pessoa deu causa àquele resultado. E se você olhar para o artigo 13 do Código Penal, o artigo 13 vai deixar isso muito claro para a gente. Porque ele, ao adotar essa teoria aqui, que não precisa decorar e entender, condiço sine qua non, traduzindo, condição sem a qual não. Condição sem a qual o crime não teria ocorrido. Olha aí. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Portanto, Mário dá um tiro em Júnior. Júnior morre. Morre do quê? Do tiro? Levou o tiro, sangrou, morreu. Portanto, o resultado, morte do Júnior, de que depende a existência do crime de homicídio, somente pode ser imputável a quem deu causa, ao homicídio. Considera-se causa a ação ou omissão, aqui foi o atirar do Mário, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, eu elimino hipoteticamente o tiro. Se não fosse o tiro do Mário, o Júnior teria morrido? Não. Portanto, Mário deu causa. Quer ver isso aqui mudar completamente? Mário, não precisava ter apagado tudo, agora vou escrever de novo. Mário deu um tiro em Júnior. Júnior morreu. Perícia mostra que Júnior morreu envenenado. Ai meu Deus, o que aconteceu? É que Júnior, antes do Mário atirar nele, Mário não sabia ou nem teria se dado ao trabalho de atirar, Júnior tomou veneno, decidiu se matar, foi para a rua. Levou um tiro do Mário, mas não foi o que matou ele. O que matou ele foi o envenenamento. Agora, de novo, raciocina comigo. O resultado morte de que depende da existência do crime de homicídio, somente é imputável a quem deu causa. Mas não foi o Mário que deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Elimina o tiro. Júnior teria morrido? Claro. Por quê? Porque ele morreu envenenado. Notou? Olha como é que é fácil. Sempre que você quebra esse nexo causal, sempre que você quebra esse fio que liga a conduta ao resultado, essa pessoa não pode responder por esse resultado. Ela vai responder de acordo com os atos que ela praticou. Claro que o Mário vai responder por alguma coisa aqui, mas ele vai responder por uma tentativa de homicídio. porque ele não deu causa, mas ele queria matar. Cris, e se ele só quisesse lesionar, e a vítima morreu envenenada? Lesão corporal. O fato é que por essa morte, ele não pode responder. Tem um parágrafo do artigo 1º, que eu não quero que você se confunda com ele, porque é tranquilo. que é o parágrafo 1º, que adota uma teoria que você vai ler na doutrina, também coloquei para você no material, mas geralmente, regra, já aconteceu de cair, nossa prova não cobra nomes de institutos. Cris, por que você fala então? Porque já caiu. Então eu falo. Prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Teoria da causalidade adequada. Em síntese, a gente vai procurar qual é a causa mais adequada para a morte. A superveniência da causa relativamente independente exclui imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Cris, por que isso aqui é tão confuso? Porque é muito abstrato. Você lê isso aqui e não entende exatamente do que se trata, mas agora eu vou colocar em uma linha do tempo e você vai entender. Sabe o exemplo livresco que com certeza você estuda na faculdade? O da ambulância? Então, você deve lembrar dele. O Carlos deu um tiro no Antônio. Aí o que aconteceu? Antônio foi socorrido pela famosa ambulância. Aí, essa ambulância se envolveu em um acidente. Teve uma batida lá entre a ambulância e o outro carro e o Antônio morreu no acidente. Gente, pode ser ambulância, pode ser um incêndio no hospital, enfim. O importante é você entender o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor para você poder visualizar. Vamos de roxinho, que é uma cor ótima para o aprendizado, para a memorização, assim como a amarela. Em relação ao tiro, o acidente, ele está antes, durante ou depois? Depois. O acidente em relação ao tiro é uma causa superveniente. A superveniência de causa, ou seja, alguma coisa que aconteceu depois do acidente da ambulância, relativamente independente. Por que não é absolutamente independente? Porque ele só morreu dessa droga de acidente porque ele levou o tiro. Ou ele não estaria dando uma ambulância. Dentro de uma ambulância, ninguém fica dando voltinha de ambulância. portanto, é uma causa superveniente, relativamente independente. Ou seja, tem alguma relação no fundo, sabe? Não é de todo apartado, não é assim. Caiu um raio na cabeça da pessoa e seria absolutamente independente. Exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Gente, o que matou o Antônio? O acidente. Por si só? Sim. Sozinho, sem mais nada? Sim. Cris, mas ele só estava na ambulância porque levou o tiro. Sim, gente. Por isso que a causa é relativamente independente. Agora eu estou perguntando outra coisa. É se foi ela que matou e sim, foi ela que matou. Portanto, o que o parágrafo primeiro está dizendo para a gente é que o Carlos não vai responder por homicídio. Nem pode. Gente, ele não deu causa. Então, ele vai responder por o quê? Tentativa de homicídio. Você está vendo que o raciocínio ele é um raciocínio tranquilo. Eu não quero que você se prenda na leitura mais complicada do artigo. Eu quero que você entenda o exemplo. Se você entender o exemplo, tudo fica fácil, o caminho fica mais tranquilo e você estuda com muito mais suavidade. Isso é importante, estudar com suavidade. Sem uma autocobrança absurda, sem um estresse absurdo. Eu sei que isso é um grande desafio. Eu não uso aquela outra palavra, sabe a outra? Contrário de fácil. Eu não uso porque o nosso cérebro não gosta disso. Tudo que você pensa que é o contrário de fácil, o nosso cérebro desiste, porque ele é seletivo e não é burro. Mas quando você encara algo na sua vida como desafiador, vira uma questão de honra para ele. Ele vai batalhar para alcançar. Se você acha que um determinado tema não é fácil, diga que ele é desafiador, porque você vai aprender, vai ser um tema que você vai dominar e acertar na prova, porque o seu cérebro gosta de desafios. Combinado comigo? Vai exterminar aquela outra palavrinha da sua vida? Eu já exterminei da minha há algum tempo. O parágrafo segundo do artigo 13, ele fala da omissão. Na verdade, ele vai trazer para a gente a figura, também coloquei para você no material, do agente garantidor. Quem é agente garantidor? Garantidor de quê? Garantidor de evitar o resultado lesivo. A mãe, ela é garantidora do filho menor, gente. O policial é garantidor quando ele está exercendo a função dele. O bombeiro é garantidor. Quem está tomando conta de uma piscina que é o salva-vida é garantidor. Portanto, agente garantidor, ele vai responder por quê? Pelo resultado. Pelo resultado que ele devia e que ele podia evitar. Quem é agente garantidor? Esses três aqui. Quem tem por lei obrigado de cuidado, proteção ou vigilância. Pai, mãe, tutor, curador, policial. Quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Estou tomando conta do filho da minha amiga. Ele é meu filho? Não. Mas se eu concordei em tomar conta, pronto, virei agente garantidor. ou aquele que com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Gente, caiu uma questão uma vez na prova da OAB muito antiga, muito antiga, que falava de uma pessoa que tinha o dever de cobrir a piscina de um clube porque no dia seguinte funcionava uma escola naquele mesmo local e um belo dia ela não cobriu. A gente garantidor. Por quê? Porque com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. E entenda o seguinte, o agente garantidor ele tem uma peculiaridade acerca da responsabilidade penal dele. Ele não vai responder meramente por um crime de omissão de socorro. Ele responde pelo resultado mesmo. Aquela pessoa que tinha que cobrir a piscina e não cobriu, se uma criança caiu na piscina no dia seguinte e morreu, qual vai ser o crime dele? Homicídio. Cris, mas ele não queria. Por isso que esse homicídio será culposo. A mãe que se distrai na praia, a criança entra na água e morre afogada. Homicídio. O salva-vida que deixa de salvar porque estava distraído conversando com uma jovem na praia. Homicídio. Cris, e se o salva-vida não o salvou porque era o inimigo dele e ele queria que morresse? Homicídio. Só que agora um homicídio doloso. Olha como é que é fácil de você entender. Portanto, agente garantidor responde, anote isso aí, pelo resultado que ele não evitou. O agente, até rimou. O agente garantidor responde pelo resultado que ele não evitou. A mãe que sabe que uma pessoa está praticando ato libidinoso com a filha dela que tem 13 anos. Qual é o crime dessa mãe? Estupro de vulnerável. Porque ela é agente garantidora. Então, ela responde pelo quê? Pelo resultado que ela não evitou. Tranquilo? Foi? Maravilha. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O resultado que a gente teve dentro daquela estruturinha do fato típico, conduta que dá causa ao resultado previsto na lei. O resultado nem sempre ocorre. A gente não tem, por exemplo, tentativa de homicídio? Tentativa de alguns outros crimes. Portanto, a gente tem que saber quais são aqueles casos em que o resultado não vai acontecer, mas a pessoa também pode, eventualmente, responder por um crime, mesmo que ela responda por um crime tentado ou, de repente, por outro. Ela queria matar, mas acaba respondendo por uma lesão corporal. Quando que isso vai acontecer e por quê que isso vai acontecer? E para a gente falar sobre isso, eu preciso que você entenda e que você domine o chamado iter criminis. O que é o iter criminis? É o caminho que uma pessoa percorre para praticar o crime que ela quer. E para ela fazer isso, para ela praticar o crime que ela quer, ela vai passar para a maioria da nossa doutrina por quatro etapas. São as chamadas etapas ou fases do iter criminis. Portanto, as etapas ou fases do iter criminis são cogitação, preparação, execução e consumação. Ela pensa, ela começa a preparar aquilo, ela inicia a execução e ela consegue atingir o que ela quer. Pensa em matar. Estou te dando um exemplo. Pensa em matar. Pega a faca, coloca dentro da bolsa. Esfaqueia a vítima que morre. Percebeu? O andar do iter criminis. Agora, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, se para na cogitação, nada acontece. O direito penal, ele não pune aquilo que a gente pensa. Isso se dá à frente, inclusive, a um princípio de direito penal chamado princípio da ofensividade ou lesividade. Não causei nada a ninguém. Ficou só na esfera do meu pensamento. Não posso ser punido. A não ser que eu externalize isso. Eu chegue para a pessoa e diga, vou te matar. Pronto, ameaça. Quanto aos atos preparatórios, a gente tem que ver o seguinte. Esses atos preparatórios, se parou aí, parou no colocar a faca dentro da bolsa. Esses atos preparatórios, eles constituem crime autônomo? Essa é a pergunta. Porque se eles constituírem crime autônomo, eles serão punidos. Aqui eu botei um exemplo para você materializar. A pessoa quer praticar extorsão mediante sequestro. O que ela faz? Ela aluga uma casa para servir de cativeiro e furta um carro. Vai responder por o quê? Por furto. Porque aluga a casa não é crime. Ela ainda não ingressou nos atos de execução. A gente só tem efetiva punição quando o agente começa a executar o crime. Aí a gente pode pensar, por exemplo, em uma tentativa se ele não atingir a consumação. Eu trouxe uma perguntinha muito legal. Eu gosto quando eu estou em aula presencial e faço essa pergunta que eu já sei a resposta que vem. Aqui, infelizmente, eu não estou vendo o que você vai me responder. O que ocorre se o agente inicia a execução e não atinge a consumação? Perdi a graça aqui do negócio. Era para eu ter parado a pergunta aqui. Porque se eu perguntasse para você o que ocorre se o agente inicia a execução e não atinge a consumação, eu tenho certeza que você ia dizer assim para mim. Pelo menos eu tenho quase certeza. Se é que ter quase certeza é algo possível. Tentativa. Geralmente, o candidato ele cola na tentativa conventosa. Ele acha que sempre que a pessoa inicia a execução e não atinge consumação é tentativa. Mas só vai ser tentativa. Você só pode pensar, cogitar na tentativa se ele não atingiu o resultado por algo alheio à sua vontade. Às vezes, a pessoa não atinge a consumação porque ela desiste, turma. Às vezes, é porque ela mesma socorre a vítima. e como isso cai demais na nossa prova, eu preciso que você entenda isso muito bem. Então, vamos lá. Se você se deparar com alguma questão na tua prova, que você veja que o agente começou, por exemplo, ele começou a esfaquear alguém, ele começou a atirar alguém, atirar em alguém, só que a morte não aconteceu. O que você vai olhar na questão? Se o resultado não ocorreu por vontade dele ou se o resultado não ocorreu por algo alheio. o resultado não ocorreu porque ele parou de esfaquear, ficou com pena da vítima? Ou o resultado não ocorreu porque o amigo da vítima arrancou, conseguiu arrancar a faca, a arma da mão dele? Se a gente tem uma situação em que foi por algo alheio, maravilha. A gente pode ter tentativa ou então crime impossível. A pessoa não morreu por quê? Porque eu estava tentando atirar nela com arma de brinquedo. Não ia conseguir nunca. É totalmente impossível. Não pode ter tentativa nesse caso. Dá uma olhadinha, faz a nossa pausa estratégica, você já vai começar a se acostumar com ela e compara esses dois artigos aqui. Você vai ver que o artigo 14, inciso 2 que trata da tentativa, ele vai ser muito claro. Ele vai dizer que é por algo alheio à vontade do agente. E o crime impossível já vai começar assim, não se pune a tentativa. Portanto, se uma pessoa ela tentou, entre aspas, atirar na outra para matar com uma arma de brinquedo, veja que eu não falei que a arma estava com defeito, eu falei que ela era de brinquedo, absolutamente impossível. Porque para ser crime impossível, não tem chance nem mínima de consumar. Agora, se foi por vontade do agente, se a gente parou, ou se a gente socorreu a vítima, aí eu posso ter desistência voluntária ou arrependimento eficaz. São institutos que estão no artigo 15 do nosso Código Penal. Portanto, o teu primeiro cuidado é fazer o seguinte, é verificar por que a consumação não ocorreu. Cris, ele queria matar, a vítima não morreu, por quê? Caso a consumação não tenha ocorrido por ser absolutamente impossível, tipo o exemplo livresco, matar o morto, gente, não tem tentativa aqui. Agora, cuidado, porque, de novo, vou falar para você, tem que ser absolutamente impossível. Se tiver chance ainda, que mínima, esquece crime impossível, você não pode marcar isso na prova. Por quê? Olha o que o artigo 17 vai te dizer, não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime. Eu não tenho chance nem mínima do crime acontecer. Olha aí a súmula 567 do STJ, eu coloquei ela mais enfeitadinha para você, mas está muito lá para frente, daqui a pouco a gente vai para lá. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. é lógico, é lógico. Por quê? Porque tem chance ainda que mínima de consumar, pode ser que pare de funcionar, pode ser que em caso de vigilância, quem está acompanhando todo o sistema de vigilância se distraia, vá ao banheiro, olhe o WhatsApp, converse com alguém, cochile, passe mal, tem chance ainda que mínima de consumar. Eu só poderia pensar em crime impossível se não tivesse chance nenhuma. Agora vamos lá, pergunta que eu queria te fazer. Quando a gente inicia a execução, mas não atinge a consumação, ele deve responder como? Qual é a sua resposta? Falou tentativa? Não, agora não. Não vai cair mais na pegadinha. A sua resposta tem que ser depende, depende. Ele não atingiu a consumação por quê? Você tem que analisar isso na questão. Foi por algo alheio à vontade dele ou foi por vontade própria? Porque se foi por algo alheio, aí via de regra a gente vai ter tentativa, a não ser que ele não conseguiu porque era impossível conseguir. Aí é crime impossível. Artigo 17. Mas se for por vontade própria, aí nós teremos desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Olha aqui para o artigo 15. Ele vai dizer assim para a gente. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, barrinha, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Primeira parte, desistência voluntária. Segunda parte, arrependimento eficaz. na desistência voluntária, a pessoa para. No arrependimento eficaz, ele importa em um novo fazer. A pessoa faz algo para impedir que o resultado se produza. Uma questão da nossa prova. Dizia que o sujeito, acho que era o Valentim, começou a tirar, atirar não, esfaquear o outro lá que eu não lembro o nome que ele queria matar. Só que esse outro era cunhado dele. No que ele está esfaqueando, a irmã dele, que é a esposa da vítima, começa a implorar para ele não matar o marido dela. O que ele faz? Ele para. Ele pensa, realmente, meus sobrinhos vão ficar órfãos de pai, vou parar, minha irmã vai sofrer muito, vou parar. O que ele fez? Ele poderia ter prosseguido na execução? Poderia, mas ele não prosseguiu. Ele desistiu voluntariamente. Se ele já tivesse dado todas as facadas que ele queria dar e depois ele pegasse a vítima e levasse para o hospital para socorrer, seria arrependimento eficaz. Conseguiu compreender a diferença? Desistência voluntária, eu paro quando eu posso continuar. Arrependimento eficaz, eu pratico uma nova conduta para impedir que o resultado se produza. Ok? Agora vamos lá. Esse sujeito, Valentim, vai responder por o quê? Se você falou tentativa, você errou. Porque, entenda o seguinte, vou fazer uma analogia com você. Imagine que essa garrafinha esteja lotada de água, lotada, até aqui em cima. Eu consigo colocar refrigerante nela? Não, ela já está cheia. Assim é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz em relação à tentativa. Onde ocorreu, onde há uma desistência voluntária tem um arrependimento eficaz? Jamais, em hipótese nenhuma, haverá tentativa. Porque são situações absolutamente diversas. Na tentativa, ele não consegue porque alguma coisa deu errado, ele queria conseguir. Ele fez tudo para conseguir. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o resultado não ocorre por vontade dele. Então, ele é beneficiado. Ele não responde de acordo com o dolo que ele tinha. Você vai esquecer o dolo que ele tinha. Você vai olhar só para o resultado que ele provocou. se o resultado foi uma lesão leve, ele vai responder por lesão leve. Se foi uma lesão grave, ele vai responder por lesão grave. Se foi uma lesão gravíssima, ele vai responder por uma lesão gravíssima. Porque ele só responde pelos atos já praticados. Só responde pelos atos já praticados. Esquece o que ele queria. Olha somente para o que ele provocou na vítima. Aqui eu trouxe o artigo 14, que fala de consumação e tentativa. Note, como eu mencionei para você, que o artigo 14 ele é muito claro. Ele vai dizer que na tentativa o resultado não ocorre por circunstâncias alheias, a vontade do agente. Para você pensar em tentativa, você tem que visualizar o seguinte. Começou a execução do crime. Então, a gente, por exemplo, começou a esfaquear, começou a atirar. A consumação não ocorreu, no exemplo do homicídio, a vítima não morreu, mas por algo alheio. Chegou alguém e socorreu a vítima, a vítima conseguiu fugir, o tiro acabou não matando, apesar da pessoa ficar ali 3 horas esperando socorro, mas é sempre por algo alheio. Mas você também precisa entender que a consumação era possível, ela só não aconteceu. Por quê? Se a consumação não era possível, se não tinha chance, nem mínima, a hipótese vai ser de crime impossível. Resumindo, concluindo a história, se o resultado não ocorre por algo alheio, você pode ter tentativa ou crime impossível. Se o resultado não ocorre por vontade própria do agente, você tem desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Deixa eu contar uma coisa para você importante. Nos dois, o resultado não ocorreu. Teve uma questão que foi cobrada alguns exames atrás, poucos, ela é recente, que dizia, e foi na primeira fase, que dizia que a pessoa tinha desistido de prosseguir na execução, ela deu lá alguns tiros, desistiu, não quis mais que a vítima morresse, mas quando ela começou a atirar, ela queria matar. Aí, ela parou de atirar, levou a vítima para o hospital e a vítima morreu ainda assim, mesmo ela tendo feito tudo que estava dentro do possível. Ela responde por quê? homicídio. Porque, na verdade, tanto na desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, o resultado não ocorre. Se ocorre, o crime está consumado, se está consumado, acabou, a pessoa responde pelo crime que ela queria quando ela praticou a conduta. Deu para entender? Super importante, tá? Cuidado, porque algumas infrações penais, elas não admitem tentativa. A gente tem um rol para isso. Aqui tem até um outro método pneumônico, que é o SHOPE. A sigla das infrações penais que não admitem tentativa. Contravenção, na verdade, porque, até admitiria, mas a lei de contravenções penais resolveu dizer que não se pune tentativa de contravenção. Portanto, se você tiver alguma assertiva na sua prova, assim, não se pune tentativa de contravenção penal. Beleza, é o gabarito da questão, não sei as outras, mas se tiver outra certa também, a questão tem que ser anulada, porque essa definitivamente está certa. Crime culposo não admite tentativa porque não dá. Se eu não quero, como é que eu vou tentar? Crime habitual, ele não admite tentativa porque ele só existe se existir habitualidade. Ele só existe se existir uma reiteração da conduta. O crime omissivo próprio não admite tentativa. Passei, não prestei socorro a alguém, o crime está consumado. Não consigo tentar um crime omissivo próprio. Portanto, ele está consumado ou ele não existiu. Crimes unissubsistentes, ou seja, são aqueles em que não é possível fracionar a conduta. Não consigo dividir a conduta em partes, ou eu faço, ou eu não faço. portanto, há situações em que a gente tem um crime unissubsistente. Por exemplo, a violação de domicílio. Como é que eu vou tentar violar o domicílio? É algo que eu violei ou eu não violei. Portanto, muitos na doutrina vão dar esse exemplo da violação de domicílio como um crime unissubsistente. injúria na modalidade falada. Como é que eu vou tentar injuriar alguém na modalidade falada? Crimes pré-terdolosos. São aqueles crimes que possuem dois resultados. Um é doloso, outro é culposo. Lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte é um crime pré-terdoloso. Eu não pratico a morte porque eu quero. Eu queria lesão corporal. A morte, ela veio a título de culpa. Portanto, eu não tenho como tentar cometer um crime pré-terdoloso. Crime pré-terdoloso não admite tentativa. Como a gente vai estudar? Depois do nosso intervalo, no nosso próximo bloco, ilicitude, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato ser típico já é um indício de que provavelmente ele será ilícito. Não é certeza. É como se eu falasse assim para você, como se eu perguntasse onde tem fumaça, tem fogo? Aí você vai dizer para mim tem, eu vou te dizer não necessariamente, em regra tem. Tanto que se eu olho fumaça, eu já fico assustada. Mas pode ter até gelo seco. Portanto, onde há fumaça, provavelmente há fogo. Onde há fumaça, é um indício de que há fogo. Quando o fato é típico, é um indício para você de que ele será ilícito também. Por isso que quando a gente estuda ilicitude, ao contrário do que a gente fez com tipicidade, a gente não vai estudar os elementos da ilicitude, porque em regra ele existe. A gente vai estudar aquilo que exclui a ilicitude. A gente vai estudar, portanto, as causas excludentes de ilicitude. que voltando lá naquele nosso quadrinho que vai para a sua parede de aprovação, se é que você, se for uma pessoa ansiosa, já tem imprimido o quadrinho e colocou aí na parede de aprovação. Nossa, já falei coisa pra caramba aqui no slide. Estou voltando, voltando, voltando. Cadê? Está aqui. Opa, ainda não. Está aqui. Agora foi. Quais são as causas excludentes de ilicitude? São cinco. Essas quatro estão na letra da lei. Elas estão elencadas no artigo 23 do Código Penal. E essa é uma construção doutrinária, mas a gente vai conversar sobre isso depois do nosso intervalo que eu quero que você faça. Pare pelo menos 15 minutinhos, tá? É super importante pra você voltar com o mesmo foco e atenção que você tinha no início da nossa aula. E faça uma atividade diferente. Não vá, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube. Porque o seu cérebro não vai entender que é uma atividade diferente. Pare 15 minutos, faça algo diferente, nem que seja levantada uma caminhada, colocar a perna pra cima e volta que você vai perceber que você está com muito mais concentração. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. Obrigado.